Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a um artigo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, entre nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Caso queira entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca aqui no YouTube. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo no canal e o link para ser membro também está na descrição do vídeo. Pessoal, hoje eu vou fazer a questão de mostrar para vocês um anzol que eu comecei a usar há pouco tempo, mas eu queria dar destaque na qualidade e capricho desses anzols. Que são os offset da Mure, tá? Os offset da marca Mure, tá? Eu já estava atrás dos produtos da Mure um tempo atrás, tinha conversado com eles, eles tinham uma loja na Shopee, aí eu estava esperando fazer um pedido com alguns amigos, esses amigos deram para trás, e aí acabei que não fiz. Daí fui fazer uma pescaria lá com o Tsujita, né? E aí lá cheguei a utilizar o offset deles, lá da Mure, na pescaria com o Tsujita, gostei muito. E aí, por uma felicidade, a Top Pesca, loja aqui de Guape, fez um pedido com a Mure e a gente adquiriu aqui, né? Um bom tanto de anzol, fora os que já estão miscados, tá? E eu queria dar destaque, pessoal, para a qualidade e acabamento desses anzols, tá? Eles são vendidos aqui em parzinhos, né? Em duas unidades. Será que são sempre em duas unidades? É, pode ser em duas ou quatro unidades, segundo aqui a etiqueta deles. Vem identificado, bonitinho aqui, que anzol que tem, que peso que tem, tá? E eles, além dos offset, eles têm o... Que eu já mostrei para você aqui no canal, inclusive, o Underspin, né? Que é aquele offset que tem uma colher aqui embaixo. Esse eu já mostrei aqui no canal também. Eles têm Jighead Offset, eles têm Jighead, tem Snap, tem um monte de coisa. Eu estou usando deles, por enquanto, o offset lastreado, ok? Que é esse aqui, ó. E eu queria... O offset, na verdade, o nome desse anzol é EWG, né? E eu queria dar alguns... Alguns destaques. Deixa eu ver se aqui... Ficaria melhor assim para vocês verem. Isso. Vou mostrar aqui assim, ó, que é melhor. Alguns destaques desse anzol, tá? Primeiro, ele é extremamente afiado. Ele tem um... Uma... Um diâmetro do arame, né? Que ele é feito. O diâmetro do anzol. A espessura. Ela... É uma espessura boa. Ela não chega a ser exagerada, mas não é aquele fininho. Que por muitas vezes o pessoal usa. Que ou ele entorta ou ele quebra. Tá? Então ele tem uma resistência muito legal. Essa curvinha aqui da frente, ó, pessoal. Isso também é um fator muito, muito, muito importante quando você vai escolher um anzol. Tem anzóis que ele tem essa curva pouco acentuada. Ela não chega a fazer um V. Ela desce às vezes quase que 90 graus. Isso... É... Esse tipo de curva que eles usam aqui ajuda a sua isca a ficar mais tempo aqui. E evita ela escorregar, tá? Muitas vezes vocês já tiveram essa questão de você estar trabalhando uma isca no anzol EWG Offset. E a isca escorregar e correr pra aqui e pra baixo. Por quê? Porque ele não tem essa curva acentuada. Essa curva acentuada aliada a uma forma de iscar correta. Você mantém esse camarão alinhado e preso, né, aqui, ó. Travadinho aqui nessa curvinha. Isso é bem legal. A curva desse anzol, esse anzol EWG, é daquele formato um pouco mais gordinho embaixo. Tá? Aqui na parte de baixo. Então ele tem a curva mais acentuada aqui. Isso também facilita muito a pega do peixe. Né? A fisgada do peixe. Porque aqui a gente vai estar com o camarão aqui, né? Ou o chede, enfim. Escadinho. Tá? Bonitinho. Quando você tem um anzol que não tem essa barriga muito pra baixo. Que ele vem muito reto aqui. Na hora que o peixe... Deixa eu colocar a boca do peixe aqui. Que o peixe... Aqui, ó. Que o peixe pega, né? O peixe vai pegar assim, né? Tá dentro da boca do peixe. Ele fecha a boca. Na hora que ele fecha a boca... O afunilamento que vai acontecer na boca do peixe vai pegar nessa parte de baixo do anzol. Forçar ele a destravar e essa parte vai pegar na boca do peixe. Esse ângulo, pessoal... Ele ajuda muito a... Que destrave mais fácil e que ele pegue na parte do canivete. Ou na parte um pouco mais óssea do peixe. E evitando também pegar o olho. Porque na hora que ele fecha aqui, ele vai angular pra baixo. Então ele vai fazer essa fisgada para baixo, tá? Ele evitar aquela fisgada no olho do peixe. Isso é muito, muito legal. Tá? Tenho certeza que eles, quando foram escolher o modelo de anzol pra trabalhar... Eles escolheram por esses motivos, tá? E outra coisa que é de destaque é o acabamento, né? Do chumbo, do lastreado. Ele não tem rebarba. Ele não é aquele grosseiro. Ele é muito... É um produto de muito capricho, tá? Eu aqui tenho vários e vários tamanhos. Mantenho eles, quando não utilizei ainda, dentro dos saquinhos, tá? Aí eu posso, eventualmente, por facilidade... Isso eu não fiz ainda porque comprei recente aqui. Juntar no mesmo zip os de mesmo tamanho e mesmo peso, tá? Evitem, você que não... E não quer ficar comparando anzol na hora, de... De repente, ah, vou separar por peso. Só que por peso, às vezes eu tenho um anzol 3 barra 0, 2 barra 0, 1 barra 0, número 1. Né? E aí você vai ter que ficar... Oh, será que é esse? Será que é aquele? Será que é aquele outro? Né? Isso aí, às vezes, não te dá agilidade na hora de trocar de anzol. Ou de fazer uma escada nova lá no... Na água. Aqui, por exemplo, ó. Bem levinho, pessoal. 2 gramas e meia. No 1 barra 0. Inclusive, também com pesos mais... Pesos maiores. Por exemplo, aqui, ó. 1 barra 0 com 7. Tá? E aí, como eu tenho aqui, ó. 1 barra 0 com 5. Né? Então, assim, eles vão te dar uma gama de opções bem legal. Tanto no offset, quanto no jig head offset, quanto no jig head normal. Com vários tamanhos de anzol e vários pesos. Né? Porque isso... O tamanho do anzol, o que vai demandar muito, é o tamanho de sua isca e o tipo de montagem que você está usando. Já o peso, o que vai demandar vai ser local onde você está pescando, o tipo de apresentação que você quer. E uma eventual correnteza, né? Ou profundidade. Locais mais leves com menos correnteza, a gente trabalha mais leve. Lugares mais rasos, né? Lugares mais rasos, a gente trabalha mais leve. Com trabalhos mais cadenciados e tudo mais. Agora, locais fundos, você precisa de um pouco mais de peso, né? Então, essa opção, né? Essa oportunidade, essa diversidade entre o... Utilizando o mesmo anzol e você ter possibilidade de ter 2, 3 ou 4 pesos diferentes, vão te dar aplicações bem legais e diferentes. Tá bom? Espero ter ajudado, um abraço. Até a próxima. Parabéns, pessoal da Amuri aí, pelo trabalho e pela qualidade. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.